alô 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 galera do canal olha aí quem acabou de chegar aqui mais um pacotinho aí dessa vez um pacote pequeno isso aqui é um produto eu não me lembro mais o que é porque deve fazer muito tempo né pessoal só sei que vem duas coisas aqui dentro eu não sei o que que é com essa caixinha aqui tá vamos fazer aqui esse unboxing aqui pra gente ver o que tem aqui dentro pessoal é eu vou deixar os links na descrição tá pessoal que tiver com dificuldade aí pra acessar os links é tá tudo aí se não tiver funcionando me avisem por favor que eu atualizo tá e deixei também aí pessoal é os links para os treinamentos tá pessoal eu tô fazendo agora um treinamento que é o fórmula do negócio online pessoal que é outra forma de ganho está pessoal pessoal que é tô começando agora e nos próximos vídeos vou mostrar para vocês em prática é as técnicas que Alex Vargas coloca aí para gente começar a ganhar já fiz algumas vendinhas né algumas vendinhas tem lá 300 reais mas ainda é muito pouco eu vou começar a fazer a partir do momento que começar a vender mesmo tá pessoal o curso do Alex é muito bom ele ensina várias coisas não só você ser afiliado vender produtos de afiliado mas também para você criar sua lojinha online no Instagram você adquire seguidores você tem um canal no YouTube você começar a divulgar ele ensina tudo né vai ensinar você fazer campanhas no Facebook no Face no Google Ads então não serve só para se afiliar ficar vendendo produtos de afiliação não seja para você importar e revender seus produtos também pela internet tá bom pessoal então pessoal vou deixar o link na descrição quem tiver interesse pessoal você pode comprar compra lá o curso do Alex Vargas faz como eu, eu fiz, eu fiquei assim, ah, não sei se eu compro isso, não sei o que, você compra, compra, você tem sete dias, pessoal, sete dias, se você não gostar, você vai lá e cancela, 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 você compra, testa, vê os vídeos, dá uma assistida, vê se o conteúdo do curso é bom, se você não gostar, você vai lá, com apenas um clique, você cancela e ele devolve seu dinheiro, então vamos lá, pessoal, para o unboxing, eu estou dando mais uma dica aí, pessoal, uma nova forma de ganho, tá, pessoal, uma nova forma de ganho, porque eu já tenho os ganhos das minhas importações, eu importo e revendo, mas eu quero mais, pessoal, a gente não pode ter só uma forma de ganho, tem que ter várias, várias formas de ganho, tá bom, pessoal, vamos expandir, expandir isso aí, para ganhar por outros lados e é assim que vai, vamos lá, pessoal, para o unboxing aqui, desse produtinho aqui, eu comprei só um, com certeza, quando eu compro só um assim, pessoal, é para teste, tá, eu compro um só para teste, eu testo, compro, testo, anuncio lá no Facebook, no OLX, no status do WhatsApp, na minha lojinha do Instagram, e aí eu vejo se vai ter saída, se tiver aí eu peço um pacote por mais, olha aí, tem um pacotinho aqui dentro, aqui dentro, pessoal, ó, você pode ver, ó, que não tem mais nada, tá, vamos ver aqui o que que se trata esse pequeno, meio lindo mais, tá, pessoal, um fonezinho, ó, um fone, com certeza é um fone de brinde, tá, esse fone aqui, pessoal, esse fone aqui, ó, é o i7s, tá, inclusive, eu comprei até um pacotão desses fones aqui, mas a versão 2020, tá, pessoal, esse fone agora, esse fone aqui, pessoal, tem a versão 2020 agora, que saiu, que quando você abre a tampinha aqui, ó, no iPhone, ele abre o pop-up, igualzinho ao Airpods original da Apple, né, então, ele tá bem bacana mesmo, tá durando de 1 a 2 horas de som, eles deram uma boa melhorada no i7s, porque ele é uma bomba, esse fone aqui, é uma bomba, eu nem vendia isso aqui, mas agora ele veio bem melhorado, eles deram um atualizado, ficou muito massa, tá, eu tô esperando o pacote chegar, o pacote com, eu acho que eu pedi 10 ou foi 9 desses fones aqui, porque vendeu muito, tá, e eu tô vendendo ele baratinho, vendo ele aqui na minha cidade por 80 reais, e vende que nem água, tá, vende que nem água, eu indico você tá comprando esse produto aqui pra revender, é muito bom, vamos agora aqui para o segundo pacote, ver do que se trata, vamos ver aqui, eu nunca vendi esse produto, será? Ah, já vendi sim, pessoal, olha só, acho que isso aqui, eu vendi é o P70, P70, esse aqui é o P80, pessoal, ah, olha aí, vem uma peliculazinha aqui, para colocar de brinde, olha aí o reloginho, esse reloginho é muito top, ó, esse relógio é muito top, é campeão de vendas, eu vendi muito P70, ganhei muito dinheiro com o P70, muito mesmo, não é brincadeira não, vamos ver aqui se ele tem carga, ele não tem carga, porque ele tem um touch, pessoal, bem aqui, ó, mas dizem que o P80, ele é todo touch, né, vamos testar aqui para ver, né, vamos testar, vem uma pulseirinha aqui, ó, de metal, tá, nesse P80, ele sempre vem com duas pulseiras, olha só, aí vem uma pulseira pretinha, de silicone, vem aqui, vem aqui os pininhos, para você colocar aqui na pulseira de metal, vem aqui o QR Code, o manualzinho aqui, ó, muito completo, e o carregadorzinho, eu vou estar aqui colocando, para ver se este produto está de boa, vamos colocar aqui, ó, olha só como é que é o carregamento dele, pessoal, é por indução, se você colocar do lado errado, ele não puxa, só puxa de um jeito, pronto, é assim, ó, opa, tem uma luzinha piscando ali, opa, já ligou aqui, ó, já ligou, pessoal, vamos puxar para cima, está carregando, vamos puxar, será que ele não deixa mexer enquanto está carregando? não deixa não, tirei, mas já ligou, né, opa, opa, cadê ele, macho, até pouca carga, eu acho, vamos deixar aqui, vamos ver se esse é um, ele carregando, ele não deixa mexer, mas olha aí, pessoal, vamos colocar aqui, ó, enquanto a gente, deixa ele dando uma carguinha, enquanto a gente coloca, olha a forma correta de colocar a pulseira do, do P80, aqui, ó, pessoal, você vai colocar esse pinho para dentro, e aí o outro você puxa, e tenta encaixar ela aqui, ó, ela vem bem justinha, tá? olha aí, ó, já encaixou, essa parte aqui, ó, do botão sempre para cima, tá, pessoal? a parte mais longa para baixo, isso vai facilitar na hora que você for colocar no braço, você acha que não tem diferença, mas tem sim, na hora de encaixar no braço, é bem mais fácil encaixar ela assim, ó, aqui, ó, aqui, ó, como é mais fácil, aí aqui você, com a mão só, você já faz, então, ao contrário, é mais difícil, aí você vem e coloca aqui nesse buraco, olha aí, ó, viu só? ele não tá, ele tá com pouca carga mesmo, que ele não quer nem ligar, tá? mas olha aí, pessoal, como ele fica massa, aqui no Apple Watch, olha aí como que fica, bem parecido, né? Bem parecido, então, pessoal, eu tenho só esta unidade, só esta, você tem interesse, gostou dele, você pode clicar no link aí e tá me comprando ele, eu vou vender ele com preço bem bacana aí, basta você clicar no link e pedir no meu site aí, ó, site do parceiro aí de confiança, eu anuncio lá, basta você pedir, você vai receber, vou dar uma carga nele completa aqui, que é para a gente estar fazendo um vídeo, o e-view, né, dele, por enquanto ele tá com a bateria baixa. Então, o unboxing de hoje foi esse, pessoal, você que gostou desse produto aqui, vou deixar o link, tanto para você comprar aqui no Brasil, como para você comprá-lo na China, você fique livre, tá? Para fazer a sua escolha. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!